Oi, pessoal! O Sisu 2020 está chegando! Você já sabe qual vai ser a sua estratégia para se inscrever? Ou vai entrar no modo freestyle e seja o que o destino quiser? Se você é um estrategista, se você não é, fica aí que eu vou explicar o que você precisa saber do Sisu 2020. Além disso, eu vou te dar quatro dicas que você não deve deixar de levar em consideração antes e, claro, na hora de fazer a sua inscrição. Eu sou o Rafael Cunha, professor de redação do Descomplica e quero lembrar a todos vocês que as inscrições do Sisu estão confirmadas, vão começar no dia 21 e terminam no dia 24 de janeiro. E é com ele, o Sisu, que você pode ter a grande chance de estudar numa instituição superior de ensino. O Sisu 2020 vai funcionar da seguinte forma. O edital já foi divulgado e as inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site do sisu.mec.gov.br. Cada candidato poderá concorrer em até duas opções de vagas nos quatro dias de inscrições. Lembrando que só pode participar da seleção, o candidato que realizou o Enem 2019 não é treineiro e, claro, não zerou a redação. Antes de começar com as dicas, o Descomplica tem um simulador Sisu e nele você pode simular a sua nota para descobrir a probabilidade de passar para a faculdade que você quer. É só clicar no link aqui embaixo na descrição e simular a sua nota. Recado dado, vamos às dicas? Para você entrar no jogo, precisa conhecer as regras. Então, minha dica é, leia com atenção o edital do Sisu deste ano. Você tem que prestar atenção se houve alguma mudança, quais são os requisitos, qual é o passo a passo, quais os prazos, o resultado, tudo. O edital não é muito grande, a leitura é relativamente rápida e será um diferencial na hora de fazer a inscrição de fato, pois você não vai ter mais dúvidas sobre nenhum dos passos a seguir. Nos Sisu's anteriores, era normal as pessoas colocarem na segunda opção um curso de baixo interesse, mas em 2019, uma regra no edital mudou em relação à lista de espera e agora a primeira opção é anulada se você passar para uma faculdade na segunda opção. Por isso, você tem que ter bastante cuidado e escolher dois cursos em que realmente você possui interesse. Por exemplo, se você tem dúvida entre jornalismo e publicidade, defina qual a sua ordem de interesse entre os dois para classificá-las em primeira ou segunda opção. E caso você não consiga passar na primeira, também vai ficar satisfeito, feliz pra caramba com a segunda opção, pois já era um curso do seu interesse. Você tem que ter muita atenção com isso para não escolher a vaga em um curso que você não se sinta satisfeito. Você sabe que as regras do Sisu's são regras gerais, mas algumas universidades possuem especificidades. Se você não sabe se a sua universidade tem essas regras, procura saber. Buscar essa informação com antecedência, a internet está aí para isso, pode evitar algum problema futuro, prazos, normas, regras que você não estava esperando. Eu vou te dar um exemplo. A UFRJ trabalha com sistema de pesos. Isso significa que a redação para a maior parte dos cursos tem um peso 3. E a matemática pode ter peso 1 ou peso 4, dependendo do que você vai escolher. Caso você tente engenharia, é óbvio que a nota da matemática vai ser mais alta. Então faz muito, muito, muito sentido você tentar a UFRJ. Se você é um bom aluno de matemática, claro, aumentando as suas chances. E pessoal, é claro que eu sei que a angústia do processo de inscrição do Sisu é bem grande. São 4 dias com as notas variando. Você não sabe bem como você está e isso vai te deixando nervoso. Então a quarta dica vai nesse sentido. Procura as notas de corte dos anos anteriores. Essa é uma medida que vai acalmar seu coraçãozinho e também vai te dar uma noção boa de qual curso escolher, seja para a primeira, seja para a segunda opção. Aqui no link da descrição, eu deixei um artigo do nosso blog sobre as notas de corte de 2019 e mesmo sabendo que esses valores podem variar para mais ou para menos, isso sempre acontece, já te dá uma boa noção, seu coração se acalma e você fica muito mais feliz. Além de tudo isso, no nosso simulador Sisu as notas de corte se baseiam no ano anterior. Ou seja, você consegue ver na prática como ficaria a sua posição em 2019 no curso escolhido. Super legal, né? Galera, independentemente do resultado, o Descomplica vai estar sempre junto de vocês. Então daqui no canal do YouTube, quanto na nossa super plataforma, nós temos uma série de vídeos com dicas, conteúdos, metas, exercícios, tudo que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. E claro, justamente pensando nisso, a gente criou planos específicos para quem quer humanas, exatas, econômicas, biomédicas, medicina, além dos planos Enem. É só clicar aqui nos links da descrição para você conferir esses planos. Se você gostou do vídeo ou se você tem mais alguma dúvida, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixa nos comentários o que você achou. É sempre bom ter esse feedback para a gente poder fazer mais conteúdo super, super significativo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme. Beijos e até a próxima. Ô, se level! Tô me atrapalhando aqui. Tô me atrapalhando aqui. Boca, Rafael. Pode?